Muito bem, super estudante, estamos aqui agora para falar da estratégia, das estratégias que são fundamentais para o nosso método. Lembra que eu escrevi métodos em grego? Método, método em grego é caminho, caminho, caminho certo, caminho correto. Então, eu falei que o método adequado para você corrigir o seu estudo, para você tirar o atrito, tirar a resistência do seu estudo, o método correto tem três pilares, estratégias, táticas e técnicas. Estratégias, táticas e técnicas. Então, agora nós vamos falar das estratégias, das estratégias fundamentais para que você consiga tirar o atrito e tirar a resistência da sua aprendizagem e para que você consiga fazer aquilo que eu sempre falo, que é estudar três vezes menos e aprender cinco vezes mais, tá bom? Com uma eficácia de recuperação da memória de cerca de 97% a 98% daquilo que você estudou e daquilo que você aprendeu. Mas então, a primeira coisa que você tem que saber é que o cérebro possui uma arquitetura associativa. Arquitetura associativa do cérebro. Então, o cérebro aprende por meio de associações. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Eu sei o aniversário da ex-presidente Dilma. Por que eu sei? Eu sei que o aniversário dela é dia 14 de dezembro. E eu não vou esquecer isso nunca. Mas por quê? Porque o aniversário da minha filha também é 14 de dezembro. Pronto, acabou. É muito difícil alguém saber a data do aniversário de um presidente, certo? Eu sei simplesmente porque em algum momento eu li que o aniversário dessa senhora, da ex-presidente Dilma, era no mesmo dia da minha filha. Então, isso pronto. Associou. Aprendi facinho. Não vou esquecer isso nunca mais. Eu não fui numa enciclopédia, não fui pesquisar qual era o aniversário da Dilma. Eu não sei o aniversário de mais nenhum presidente. Mas essa informação grudou com uma informação que eu já tinha. Então, é como se o cérebro trabalhasse com uma estrutura de redes. Imagina que o seu cérebro tenha essa rede aqui, tá bom? Essa teia. Então, você vai... Essa teia, essa rede vai pegando as coisas que dizem respeito a ela. É como se fosse uma espécie de ímã. Uma espécie de magnetismo. Daqui a pouco eu vou chegar nessa expressão magnetismo de novo, no finzinho desse círculo aqui. Bom, muito bem. O cérebro, ele aprende por meio de associações e repetições. Mas as repetições, as revisões, elas estão no espaço da técnica e não da estratégia. Então, as revisões, elas vão ficar bem lá na frente. Tá bom? Arquitetura associativa do cérebro. Depois, você precisa ter um projeto de vida. Então, aqui, você precisa ter um projeto de vida. Ok? Se você tem um projeto de vida, você tem aqui, nessa sua rede cerebral, você tem aqui mais algumas linhas que vão ajudar você a capturar mais conteúdo com mais facilidade. Menos coisas vão escapar dessa rede que você está montando no seu cérebro. Pois bem, um projeto de vida, você monta respondendo aquelas quatro questões que eu já trabalhei com vocês várias vezes em vários dos meus vídeos. Eu expliquei também essa questão do projeto de vida rapidamente naquela minha entrevista na TV Aparecida. Então, procura lá no YouTube, Entrevista TV Aparecida, que lá eu explico rapidamente as quatro perguntas que você tem que responder para você montar um projeto de vida. O que são elas? O que eu amo fazer? O que eu faço bem? Como eu sou remunerado fazendo isso que eu amo e que eu faço bem? E como eu ajudo o mundo fazendo o que eu amo, o que eu faço bem e aquilo pelo qual eu sou remunerado? Então, se você tiver uma única resposta para essas quatro perguntas, você tem um projeto de vida organizado. Mas aqui não é o lugar de aprofundar isso. Isso aqui é só uma pincelada. Tá bom? Depois do projeto de vida, você precisa estabelecer, definir qual é o seu perfil de estudante. Então, depois vem o perfil de estudante. Pois bem, definindo o seu perfil, definindo o seu perfil, você vai descobrir qual é a sua forma de inteligência. Há cerca de sete, alguns falam sete, oito, nove tipos de inteligências. Você tem que saber se a sua inteligência é uma inteligência auditiva, visual, sinestésica, corporal, existencial, visual. Enfim, são vários tipos de inteligência. E conforme o tipo de inteligência, isso vai facilitar a apreensão daquilo que você precisa estudar. Depois nós temos a questão dos sentidos. Qual é o sentido predominante? A gente fala sempre de sentido visual, sentido... Nós falamos do sentido da visão, do sentido da audição e do sinestésico, do sujeito que é mais corporal também. Isso também tem uma relação exatamente com a questão das inteligências múltiplas. Hoje nós podemos falar que até mesmo o olfato e o paladar são muito importantes para algumas profissões. Hoje, por exemplo, a profissão de gastrônomo, de chefe de cozinha, é algo que está na moda. Um sujeito que não tem um paladar apurado, que não tem um olfato apurado, ele não vai ser um bom gastrônomo. Então até mesmo a questão dos sentidos tem que estar assim definida para você, para que você saiba qual é exatamente o seu perfil de estudante. Além da inteligência, além do sentido, tem a questão dos estilos de aprendizagem, das formas de aprendizagem. Então há vários elementos importantes para você definir qual é o seu perfil de estudante. Depois que você define qual é o seu perfil de estudante, você tem que definir metas de estudo. Metas de estudo. E as metas de estudo nós trabalhamos com aquela estrutura das chamadas smart metas. Smart metas. Smart vem do inglês e significa inteligência. Então esse S, o S é de specific, specific. Então as suas metas têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis, elas podem ser medidas, devem ser medidas, elas têm que ser alcançáveis, têm que ser realistas, alcançáveis, elas têm que ser relevantes, importantes para você. E esse relevante tem a ver com aquela última pergunta do projeto de vida, como que você ajuda o mundo, ela tem que ser importante para você. E T de tempo, temporizadas com uma data limite. Então há uma técnica para você estabelecer metas. Essas metas, elas têm que ser temporizadas diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então qualquer sonho sem metas é apenas um sonho, tá bom? Então você precisa ter um projeto, esse projeto deve ter metas, e aí você consegue realizar esse seu sonho. Muito bem. Então tudo isso aqui está dentro da estratégia, tá bom? Cada item desse aqui é uma aula de uma hora e meia, duas horas. Aqui eu estou simplesmente dando uma pincelada para você identificar tudo isso aqui. Pois bem, depois vem algo muito importante, que é o chamado domínio básico. Domínio básico. Domínio básico. O domínio básico é o conhecimento... Opa, faltou alguma coisa que eu tenho que completar aqui, eu tenho que completar aqui a nossa treia, tá vendo? Agora que eu tenho metas, eu tenho metas definidas de leitura, metas definidas para ler capítulos, para fazer exercícios, para alcançar uma determinada aprovação, então aqui o meu cérebro está ficando, a teia do meu cérebro, a rede do meu cérebro está ficando cada vez mais precisa. Eu vou perder menos informações com uma teia, com uma rede, cada vez mais elaborada. Percebe por que isso aqui é o que eu chamo de estratégia e a estratégia é o que organiza a sua... O que eu falei? Organiza a sua mente. A estratégia organiza a sua mente. Pois bem, agora o domínio básico. O domínio básico é o conhecimento mínimo que você tem a respeito daquela área na qual você está começando a estudar. Então, se você está estudando direito tributário, você tem que ter um conhecimento mínimo de direito tributário. Você tem que saber pelo menos quais são os tributos municipais, quais são os tributos estaduais, quais são os tributos federais. Então esse é o mínimo que você tem que saber. E o mínimo, o mínimo, o conhecimento mínimo, você adquire como? Você adquire lendo um artigo, lendo um simples manual, um resumo, para que você tenha uma noção básica. É como se fosse o primeiro balde, onde você vai começar a colocar parte das coisas que você tem que aprender. Por quê? Por que a gente chama de domínio básico? Porque, na verdade, o cérebro aprende por camadas. Camadas. Vou colocar essa palavra aqui embaixo. Camadas. Camadas hierarquizadas. Então, o domínio básico é a primeira camada de conhecimento que você coloca para que as camadas subsequentes possam ser apoiadas. É por isso que se você começar a ler um livro muito difícil sobre qualquer coisa, você não vai entender nada. Você tem que começar do básico, começar do mais simples. Você tem que construir camadas de conhecimento. Então, o domínio básico é elementar. O domínio básico é básico. O domínio básico é elementar para a construção e a elaboração da sua estratégia. Então, vamos lá. Vamos fechar isso aqui agora. A arquitetura associativa do cérebro é isso aqui. Projeto de vida, perfil, metas e domínio básico. Depois que você faz isso, depois que você faz isso, acontece uma mágica na sua cabeça. Viés de confirmação. Com tudo isso montado, se instala na sua cabeça o viés de confirmação. O viés de confirmação não é nada físico, ele é algo mental. É uma perspectiva mental. E eu vou explicar isso da forma mais simples possível. Imagine que você está grávida ou a sua esposa está grávida, caso você seja um homem. É muito comum que as grávidas falam assim Nossa, hoje eu andei e fui no mercado e encontrei uma grávida. Fui no banco e encontrei outra grávida. Parece que eu estou rodeado de grávidas. Parece que eu estou rodeada de grávidas. O sujeito quebrou o braço, está com o braço engessado. Então ele começa a andar pela rua e ele só vê pessoas engessadas. Não existe aí uma conspiração universal trazendo para perto de mim que estou engessado todos os engessados do universo. Não existe. Apenas que agora a minha atenção está enviesada. Está marcada por um viés. Que nós chamamos de viés de confirmação. Então como eu estou engessado, eu passo a olhar para as pessoas engessadas. Uma história interessante esses dias é que uma pessoa falou para mim de um tipo de carro que eu nunca tinha nem percebido na vida. E a partir do momento que eu ouvi o nome desse carro, eu comecei a olhar pela rua e toda hora eu encontro um carro dessa marca. Ou então, quando você vai comprar um carro novo, se você quer comprar um carro novo, você fala assim, ah, decidi pelo carro, sei lá, um Honda Corolla. Pronto, você estacionou o carro no supermercado e tem um Corolla do seu lado. Você para no semáforo e tem um Corolla na sua frente. Olha para o lado e tem outro Corolla do seu lado. Então, é isso que acontece com a sua mente depois que você tem o seu projeto de vida estabelecido, o seu perfil definido, as suas metas também bem definidas e estabelecidas, o domínio básico construído. Vou dar um exemplo aqui mais, assim, esdrúxulo. Eu quero ser piloto de avião. Pronto, eu entrei na banca de jornal, se eu tenho um projeto de vida para ser... Se eu tenho um projeto de vida orientado para ser piloto de avião, se eu definir meu perfil, se tudo isso aqui está orientado para eu ser piloto de avião, na hora que eu entro na banca de jornal, a primeira coisa é que eu vejo uma revista sobre avião. Percebe? Os filmes que eu vejo são só sobre avião. Então, a nossa mente, ela vai ficando mais direcionada, ela vai ficando mais orientada para aquilo que está dentro do nosso escopo, do nosso rol de interesses. Então, na verdade, esse véio de confirmação não é nenhuma mágica, tá? Isso aqui é apenas uma atitude mental que é resultante de todo esse conjunto de pressupostos que você tem que montar estrategicamente. O que acontece agora? O que acontece é o seguinte. O que acontece é que se isso aqui estiver girando perfeitamente, se isso aqui estiver funcionando perfeitamente, girando, girando e girando, de forma, como se diz, azeitada, né? Tem gotinha aqui. Se isso aqui estiver girando perfeitamente, é como lá na eletricidade, né? Na física. Se isso aqui estiver girando, 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 você vai criar uma espécie de campo eletromagnético. Isso aqui é uma metáfora, tá? Não tem nada de magnetismo aí no seu cérebro, não. Isso aqui é só uma metáfora. Você vai criar uma espécie de campo magnético, tá? Como se a sua mente se tornasse um verdadeiro imã. Um verdadeiro imã. É por isso que metaforicamente eu falo que essa estratégia toda transforma a sua aprendizagem numa aprendizagem magnética. Será que eu consigo enfiar a magnética em algum lugar aqui? Vamos ver se cabe aqui, né? Numa aprendizagem magnética. Fica mais fácil. A sua aprendizagem fica facilitada, tá? Por aqui, a magnética aqui, ó. Uma aprendizagem magnética. É claro que isso aqui é uma metáfora, tá bom? Mas isso torna a sua aprendizagem mais fácil. Mais fácil. Então é isso. Então, por hoje, nós ficamos com as estratégias. Agora, veja só. Eu expliquei isso aqui rapidamente. Quando eu vou explicar pra você o projeto de vida, eu gasto lá duas horas pra você explicar, pra explicar pra você todos os detalhes de como deve ser feito um projeto de vida. A mesma coisa com o perfil. Quais são todos os elementos do perfil do estudante. Como que você vai estabelecer todas essas suas metas. Como que você vai construir um domínio básico. E depois, como que isso aqui vai instalar efetivamente esse viés de confirmação. Tá? Aqui é só uma pincelada pra você entender como funciona a aprendizagem. Pra você entender como funciona essa aprendizagem que eu chamo de aprendizagem magnética. Que é uma aprendizagem sem atrito. Uma aprendizagem com menos resistência. E que, na verdade, pra ser muito sincero com você, o que acontece? Eu já disse que a maioria dos estudantes estudam do jeito errado. E todos estudam do mesmo jeito errado. Tá bom? Então, quando você instala essa estrutura de aprendizagem na sua mente, você volta a estudar de uma maneira... Você normaliza a sua aprendizagem. Você normaliza a sua aprendizagem porque você tira os buracos da estrada que você está correndo. E passa a andar numa estrada asfaltada, pavimentada. E à medida que esse seu domínio básico vai se aperfeiçoando, à medida que você vai aprendendo mais, à medida que você vai tomando mais gosto pela leitura, isso aqui vai girando cada vez mais rápido ainda. Isso aqui vai se acelerando. E o campo magnético vai ficando cada vez mais poderoso. E aí sim, a sua aprendizagem vai ficando cada vez mais acelerada. A sua aprendizagem vai... Você vai aprendendo cada vez mais em cada vez menos tempo. E aqui, cara, não tem segredo nenhum. Isso aqui é facinho de você aplicar na sua vida. E se você está precisando passar num concurso público, o que vai acontecer é que você vai aprender muito mais em muito menos tempo. E aqueles fatores críticos de sucesso serão resolvidos. Porque você vai gastar menos tempo para ser aprovado. Você vai gastar menos dinheiro para ser aprovado. Tá bom? O volume, o volume que eu não tenho como diminuir, tá? Você vai enfrentar com muito mais facilidade. O volume de matérias que você tem que estudar, tem que enfrentar, vai ser enfrentado com mais facilidade. Vai ser debulhado, vai ser digerido com mais facilidade. Efetivamente, você vai organizar os seus estudos. Porque lá nas táticas e nas técnicas eu ensino como organizar os estudos. E o seu equilíbrio emocional vai ficar muito mais tranquilo, muito mais sereno, muito mais zen. Porque a sua aprovação vai ocorrer efetivamente em menos de um ano. Tá bom? Até lá. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que eu publicar no YouTube. Compartilhe no Facebook. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envia mensagem Eu Quero para o número 12-98305-5500. Transcrição e Legendas Pedro Negri